Música Nessa visita da aviação Cipó a Juiz de Fora, ficamos aqui no Trade Hotel. E quem vai falar tudo dele pra gente é a Juliana, tudo bem? Tudo, tudo bem também. Me fala um pouquinho da história aqui do hotel. Então, o hotel foi inaugurado em 2015, um terceiro empreendimento hoteleiro da construtora José Rocha. E contribuiu muito pro desenvolvimento econômico de Juiz de Fora, porque a gente trouxe um centro de convenções, onde a gente consegue realizar eventos até 2 mil pessoas em vários formatos. É um modelo de centro de convenções de grandes cidades, de estados maiores, onde as salas são modulares. Então, a gente consegue realizar vários tipos de eventos ao mesmo tempo, com isolamento acústico. Estar ao lado da UFJF, do Independência Shopping, um dos maiores shoppings aqui da região, contribuiu muito também. Então, vocês estão, assim, num ponto estratégico da cidade. Isso, num ponto estratégico da cidade. E pra eventos tão grandes, eu quero saber quantos apartamentos vocês têm aqui? Duzentos e sessenta e seis apartamentos. Então, dá pra praticamente abrigar todo mundo que tá no evento. Dá, dá, sim. A gente consegue atender a todo o público, tanto a lazer quanto a negócios. Muito bom. E vocês aqui também têm alguns convênios que permitem que o turista visite cidades vizinhas e também os pontos turísticos de Juiz de Fora. A gente tem os convênios com as agências de turismo, onde a gente consegue fazer os passeios, tanto pras cidades vizinhas, né? Como Ibitipoca, por exemplo, um circuito turístico onde a pessoa vá pras cidades e também visite os pontos turísticos da cidade. Isso é muito bom. A gente encontrou aqui uma Juiz de Fora bem organizada, né? Uma cidade que cresceu com qualidade. Nós estamos vendo aí as principais ruas. Um município que atrai negócios e atrai esse tipo de evento. E aí é importante ter um hotel, um ponto que concentre isso tudo. E pra fechar, eu vi que aqui vocês têm uma costelaria ontem no jantar. Eu experimentei alguns pratos aqui de primeira qualidade. Isso. Nossa costelaria inaugurou em 2018 e tem feito sucesso na cidade. Não tinha ainda um espaço como o nosso em Juiz de Fora. Então, olha só. O hotel localizado no ponto estratégico, perto da Universidade Federal, perto do shopping, perto de tudo, né? E pra grandes eventos e também pro turista. Juliana, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Parabéns pelo hotel. E fecha aí convidando o pessoal pra vir da Juiz de Fora ficar aqui no Trade. Convido todos vocês a conhecer o Trade Hotel, a conhecer tudo de bom que tem na nossa cidade. Será um prazer receber todos vocês aqui. E o Viajando com Toledo assina embaixo. Vamos terminar com esse café delicioso? Vamos terminar nosso cafezinho. Vamos brindar aqui, ó. E o café também aqui, gente, é fantástico. Você já acorda bem inspirado. O Marte Minas tá de aniversário. Já são 20 anos. E cheio de mineirice. Mineirice? É, uai! Olha pra você ver! Mineirice é tipo colocar goiabada dentro do pão de queijo. É passar um cafezinho quentinho logo cedo. É tipo mesa parta com frango com quiabo, angu, vaca atolada e couve com tutu. Olha pra você ver! Pra fazer mineirice nem precisa ser mineiro. É tipo assistir um jogo acompanhado de um tropeiro. Ou tipo comprar no Marte Minas que é mais barato porque é atacado em varejo. O Marte Minas é pra quem quer empreender. Pra quem gosta de comer ou só pra quem quer economizar mesmo. Coisa de mineiro. É mineirice. Participe dos 20 anos do Marte Minas. A cada 150 reais em compras, você concorre. Há 20 carros zero. E há 2 mil vale compra. Cliente Marte Mais tem chance em dobro. Informe seu CPS em caixa. O maior e mais completo atacado em varejo de Minas Gerais. República pode ser feita por bons políticos e representa muito bem a democracia. Nós continuamos aqui no Memorial da República em Juiz de Fora. Presidente Itamar Franco com o Mauro. Aqui nós temos um objeto muito importante. É um veículo que o Itamar, pela paixão dele pelo Fusca, mandou voltar com a produção. Sim. Esse Fusca, ele representa exatamente a retomada da produção do Fusca no Brasil. Isso aconteceu em agosto de 93. Em novembro, o Itamar concluiu o pagamento desse Fusca. Ele comprou o Fusca que ele visitou na fábrica da Volks. E muito sério, muito honesto, o Itamar não foi lá pedir um Fusca, igual muitos fazem não, né? Fez lobby não, ele pagou o Fusca que ele comprou. Ele pagou, pagou em duas prestações ainda. Olha só, gente. Isso é que é presidente, isso é que é homem. Itamar também salvou a nossa CEMIG, que agora estão querendo privatizar. Zema, pelo amor de Deus, venha visitar aqui o Memorial Itamar Franco e no Privatiz, setores fundamentais da nossa economia. Ele salvou a CEMIG com muita força e muita determinação e o governo atual está querendo atrapalhar isso. Me ajuda aí, Zema. Vamos fazer diferente. Vamos seguir os passos do Itamar. E aqui nesse andar, além do Fusca, tem objetos pessoais dele também. Isso, a gente tem uma réplica do escritório do Itamar com a mobília que ele usava, a gente também tem uma réplica do Kikito, o prêmio de gramado que ele ganhou pela lei do audiovisual, que ele também criou durante o governo dele como presidente. De muita visão, né? Até para a cultura também. E a gente tem ali uma parte que tem os rostos dele. O que é que tem ali? Isso, a gente conta, na verdade, as várias faces do governo Itamar, né? A gente conta tanto do Plano Real, que foi o que ficou mais conhecido, como também outras políticas, né? O Itamar, ele tinha uma forma de fazer política muito peculiar também no Brasil, assim, porque ele trabalhou, ele atuou muito para tirar a população brasileira daquela situação de extrema pobreza. E eu vi que tem até uma exposição que é itinerante lá em cima sobre essa questão da pobreza. Sim, a nossa exposição temporária, ela trabalhou exatamente com a atuação do Itamar na política contra a fome no Brasil. E o que mais que a gente encontra lá em cima? A gente tem objetos pessoais do Itamar, como os óculos, né? Muito conhecidos, uma marca muito presente dele, além do tupete, né? A gente tem uma réplica da casa que ele viveu em Juiz de Fora, a casa que ele cresceu na rua Sampaio. A gente tem livros do Itamar, medalhas, tem muitas condecorações, né? Obviamente, um político com essa trajetória tão extensa, ele ganhou muitas medalhas, muitos títulos. A gente conta um pouco disso lá em cima. Agora, para a gente fechar, Mauro, você que conhece tudo do Itamar, eu era apaixonado com aquele tupete dele. Qual que é o barbeiro que fazia isso aqui em Juiz de Fora para eu poder ir lá dar um tapa no meu visual? E aí, essa eu pergunto, eu não vou saber de responder. Aí, gente, eu conheço tudo do Itamar e não sabe onde que era o barbeiro dele. Não sei. Nós vamos sair procurando pela cidade. A gente já pensou, eu conto perto daquele, eu chego até a presidência da República. Mauro, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem aqui. E mando um recado para todo mundo. O que o Itamar gostaria de falar para nós nesse momento? Eu acredito que o Itamar, nesse momento, como em toda a trajetória política dele, ele ia defender a democracia irremediavelmente. A democracia sobre tudo e sobre todos. Via São Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. Eu estou gravando em Juiz de Fora, uma cidade muito organizada. E me lembro de Belo Horizonte, que também é assim. Por conta do trabalho do Cindeac, que cuida dos servidores da limpeza urbana da Prefeitura de BH, de condomínios e empresas afins. Paulo Roberto, presidente e sua diretoria, não medem esforços para conseguirem as melhores negociações do Brasil. E ainda oferecem, na sede do bairro Prado, várias especialidades de médicos. Tem também dentistas, podólogos, farmácia e tudo o que o associado precisa para ficar bem física e espiritualmente. Sabe por quê? O Cindeac é a cara do trabalhador. E a receita aqui em Juiz de Fora vai ser num lugar muito tradicional. Ele tem um rocambole de torresmo. Eles falam que é o mais gostoso do Brasil. É o mais gostoso do Brasil, segundo os frequentadores aqui do Boteque do Totonho. Tá bom, Totonho? Tá ótimo. Graças a Deus. É isso mesmo, né? Que bom estar aqui com você. Agora, esse torresmo seu é famoso. Esse rocambole. Esse é invenção nossa mesmo, há uns 30 anos atrás, né? Todo mundo tenta fazer igual, mas não consegue, não. Consegue, não? Gente, eu já experimentei. Ele é bom demais. Uma delícia. Hum! Tá vendo? Crocante, sequinho e macio. Macio, macio. Vários tipos de processos, né? Dois processos dele antes de chegar ao ponto do cliente para ficar nesse pontinho legal. É gostoso e eu aconselho a vocês a virem aqui em Juiz de Fora e visitarem o Boteco do Totonho. Porque saborou demais. Mas não é ele que a gente vai fazer, não, né? Não, vamos fazer o prato, que é o sabor mineiro, que é muito mais gostoso ainda do que o rocambole, hein? Olha, rapaz, ele é pretencioso, hein? Mais gostoso do que esse, tem jeito? Com certeza. Ele vai fazer o sabor mineiro, que venceu o comida de Boteco aqui da cidade e depois ficou em quarto lugar no Nacional... No Brasileirão, no Rio de Janeiro, né? Então é quarto colocado no Brasil. No Brasil. Ó, bom demais. É fácil fazer? É, é o tradicional mesmo da roça nossa aqui, né? No cantinho mineiro mesmo. A costelinha de porco, o purê de moranga, a farofinha, né? Bom demais. Totonho, agora eu quero contar os ingredientes, pode ser? Pode. Então anote aí o que você precisa para fazer esse prato premiado no Brasil. 600 gramas de costela de porco. Uma cabeça de cebola cortada. 50 ml de barbecue. 1 kg de moranga. Alho e cebola picadinha a gosto. 1 copo de leite. 1 colher de manteiga. 2 caldo quinoa. 1,5 kg de farinha. 300 gramas de bacon. 200 gramas de linguiça. 1 tomate fatiado. Cheiro verde a gosto. 2 colher de manteiga. 1.5 kg de moranga. 2,5 kg de rúgla. 1,5 kg de rúgla. Obrigado.